Estamos de volta aqui com o segundo capítulo da nossa série Rumo ao Hexa. Eu e Bruno Silva, estamos aqui mais uma vez encarando aí o desafio, aquele lance de treinador duplo, né? Exatamente. Não foi a Suécia que teve isso numa Copa? Foi. Tinha dois treinadores. Inclusive a Suécia é justamente nosso adversário agora nas oitavas de final. Vamos dar uma olhadinha no mata-mata aí? Vamos. Só pra mostrar aqui. Eu só queria atentar a todos vocês que não tem a Argentina aí. Rapaz, é. Eles não foram. Nem a Argentina, nem a Espanha. Olha como ficou aqui a fase de grupos. A Argentina ficou em terceiro lugar no grupo delas. E a Espanha também ficou fora. Também tá fora. As zebras da Copa. O Irã. O Irã. Que inclusive ainda tá no torneio. É, ainda tá no torneio. Ó, vamos lá. Ó, a gente viu nos comentários, a gente ficou lendo vocês aí, falando que a gente tava jogando fácil. A gente tá jogando profissional. Que creio eu é a dificuldade média. É, a gente até tentou aqui colocar no internacional, mas o resultado foi, 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 a gente prefere não falar. A gente tá feliz de ser considerado profissional pelo FIFA. Exatamente. Vamos lá. Brasil e Suécia. Na Arena. Samara. O local de pesadelos. Acho que esse foi o problema quando a gente jogou antes. É, exatamente. É, exatamente. 7 days, ou 7 goals. Tá aí o Gabriel Jesus. Vamos lá pro jogo. Tá listolando, vambora. Começa a partida Brasil e Suécia. Valendo vaga. Nas quartas de final da Copa do Mundo. Aí, Prandoni, não pode dar mole, hein? Eita. O Alisson não tá brincando de serviço. Nem eu. Famoso bola pro mato. Que jogo de campeonato. É, é. Professor Tite tá com frio, hein? É, tá com frio. Ó, o Paulinho. Aqui. Olha o destaque da Copa. Opa, que paul... Testando o goleiro. Eu devia ter andado um pouquinho mais. Boa, boa. Boa, que bola. Vai, Danilo. Vou cruzar. Hum, não foi uma boa. Até que... É, mas ele dominou. Eita. Não, tá... Chutinho de... Ah, tava impedido. Tava impedido. Olha a bobeada da Suécia. Tá sozinho. Ah, droga. Boa, boa. Boa. Ah! Tá amadurecendo o gol. Tá amadurecendo. Tá chegando. Eita. Tá impedido, mano. Impedidaço, velho. Esse jogador 10 aí da Suécia, ele desconhece a regra do impedimento. Que bolão. Menino Neymar. Cruzou. Quer dizer, cortou. Ah, para, velho. Mas o goleiro espalmou, né? Espalmou, espalmou. Fim de primeiro tempo. Vamos mexer no time. Vamos mexer no meio de campo. O Brasil fez um bom jogo, mas... Foi, é. Encontrou alguns perigos, mas teve as melhores chances. Teve as melhores chances. Agora é ele. O Willian. Uh, rapaz. Caramba, mano. Ah, para, né, ô. O Sueco aí tá doido, mano. Meu amigo. Todo rebote deles. É, os caras tão... É o famoso momento que o FIFA dá para o time adversário. Achei que tinha sido, hein? Boa, boa. Ah, porra. Não deu bom para tocar, mano. Calma, ó. Ah, caceta. O goleiro filho da puta, mano. O cara tá pegando tudo, velho. É agora, hein? Gabriel Jesus. É para fazer. Puta merda, mano. Que goleiro filho da puta, velho. Caralho, mano. Eita. Fica nele. Ai, caralho. Não. Vamos lá. Rapaz. Não. Não é possível, mano. Fim de tempo regulamentar. Porra, mas... Não, mano. Esse goleiro, velho. Para com isso, velho. A tática dos caras é, velho. Olha. Vai. Que dá. Ah, não acredito, mano. Galvão Buena, nessa altura do campeonato, já foi para o hospital. Já foi. Como é que o cara me arrumou um gol desse, velho? Qualquer coisa eu tô aqui embaixo. Para você ver eu tocar. Gabriel Jesus livre. Puta que pariu. Pé que fim. E tinha que ser quem? Paulinho. Paulinho. Não foi. Não foi Paulinho, não, pô. Não? Não foi não, mano. Foi Neymarzinho. Interessa. Foi gol. Foi gol. Nossa. Olha, eu tava com medo, mano. Porque pênalti no FIFA é muito ruim, mano. É. Olha, Neymar veio lá da esquerda. É, ó. Neymar chegou para decidir. Chamou a responsabilidade. É o capitão. É o artilheiro do Brasil na Copa. Olha, o Felipe Luiz, hein? O Felipe Luiz, é. Ufa! O Brasil respira aliviado porque está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. Professor Tite, ó, perdeu 5 quilos ali suando. Suando frio. Vamos lá, então. Seleção está séria, Seleção está séria. Eu acho que é hora de usar a camisa azul, dependendo do adversário. Ó, vamos lá. A gente vai pegar o vencedor de Inglaterra e Colômbia. 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 Rapaz, quem diria, hein? Olha só. Ali do outro lado da Alemanha passou. Reedição das quartas de final da Copa de 2014. Exato. Quartas de final. Brasil e Colômbia. Reedição das quartas de final da Copa de 2014. A Colômbia vem com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, mano. Ainda mais porque tem jogador que não estava lá e está aqui agora. Eu estou... O Falcão. O Falcão, é verdade. Eu estou tão tenso que sinto como se já tivesse vivido esse momento. Algumas vezes. Over and over, é. Não é? Ó, já fica avisado aqui que se a gente estiver mal, que não seria a primeira vez que acontece, visto o jogo da Suécia. Exatamente. Vai falar a substituição, vai entrar alguém aqui da equipe de vídeo. ou entra junto. Para salvar o Brasil. O jogador vai entrar para salvar o Brasil. O que é isso, hein? Que drible da vaca, meu amigo. Boa. Vai com o Willian. Vai com o Willian. Oh. Nossa. Era só o que faltava. Boa. É nossa, é nossa, hein? É com o Neymar. É ele. Chuta. Nossa, foi mal. Achei que o cara ia vir direto em cima. Opa. Que bola foi essa, Neymar? Oh, que perigo, mano. Não é isso, não. Nossa, ela também, o cara... Se for assim, toca no goleiro ou isola a bola. Vou botar no meio aqui, ó. Hum. Ah. Nossa senhora, mano. Vamos fazer esse... Que isso? Véi. Como é que o cara toca essa bola, velho? Professor Tite tá... Ousou para o segundo tempo. Mudou aí o esquema do time. Espaço. Que bolão. Coisa que pariu. Porra. Caralho, o Brandoni tava nervoso. Ele tava nervoso, o menino Claudio Brandoni. Não saía, velho. Mas, ó... O mérito do rapaz aqui, que é ele que mudou a formação do time. E o time jogou melhor. O time funcionou, né? Entrou com dois atacantes. Reforçou ali o meio de campo. Tá segurando mais a bola e tá criando mais. Toquei. Lá em cima, lá em cima. Nossa, Neymar. Chutou parque bancada, hein? Mas olha a bobeada da Colômbia. Olha a bobeada que eu fiz. Caceta, mano. A gente fez o dobro de finalizações, velho. É, tipo... O placar não reflete o que tá sendo esse jogo. Nem um pouco. Filha da mãe. Que isso, Alisson! Nossa, velho. Salvo o Brasil! Segura, coração! Que tá foda. É um belo goleiro. É um belo goleiro. Vou tocar lá em cima. Tá. Chuta! Puta! Agora vocês não defendem essa bola, né? Caceta! Nossa! Que paulada! É gol chorado! É gol sofrido! Porque a Copa do Mundo também tem isso. Copa do Mundo também tem emoção, meus amigos. Agora bateu a Copa, hein? Agora veio, hein? Agora chegou o hype. Nossa! Opa! Foi bom esse chute, hein? Tá batendo roupa, né? Vai que ele aceita mais uma. É. Tá nos acréscimos. Tá acabando. Vai acabar. O Brasil vai classificar. Nossa! Semifinal, Bruno. Pra semifinal da Copa do Mundo. Tá acabando. Olha o ataque da Colômbia. Mano, só... Vem. Desoga essa bola pra hoje. Fim de papo! E o Brasil tá classificado pra semifinal. Agora foi. Um mata-mata sofrido. Porra, Bruno. Um mata-mata chorado. Mas é um mata-mata vitorioso. Aí o professor Tite, grande Adenor. Mas é isso aí, né, Brunão? É isso aí. Mais uma etapa concluída da nossa jornada rumo ao Hexa. E a gente aguarda vocês aí pro próximo vídeo. A gente vai jogar semifinal. Não se esquece de curtir esse vídeo aqui. Deixem seus comentários. Diz o que você acha que vai acontecer no mata-mata. Você acha que o Brasil vai pegar aí a Suécia? Vai pegar a Colômbia? Conta aqui pra gente. Não esquece também de curtir o vídeo. De assinar o canal. Valeu!